ORAÇÕES Só que o que aparece pra gente como orações no vestibular, principalmente no Enem Vai ser sempre a oração relacionada a algum outro conceito A oração, a sintaxe, o período composto Associado a alguma outra ideia, alguma outra disciplina Algum outro tópico da gramática ou de alguma outra disciplina mesmo Tipo história, fotografia e tal O que acontece aqui nessa questão que a gente vai abordar É o relacionamento entre a oração, o papel da oração Na construção do humor Então você tem que saber que as orações são subordinadas ou coordenadas As orações subordinadas, você tem substantiva, adjetiva e adverbial E as suas subdivisões E as orações coordenadas, são cinco E elas são ali classificadas como sindéticas, ou conectivo, ou assindéticas Isso é interessante saber Mas o mais importante é saber o papel da oração na construção do texto Na construção do objetivo literário, do objetivo artístico do cara Vamos analisar essa tirinha aí, esse quadrinho do Calvin Que fala assim, ele pensando, na verdade A preguiça é a mãe de todos os vícios Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, pronto Então, a preguiça é a mãe de todos os vícios É um ditado aí que a gente já conhece Aí depois ele vem, mas Esse mais, na verdade, é uma oração coordenada adversativa Da ideia de oposição E essa oposição está sendo empregada para construir o humor Vamos ler o enunciado que vem assim Na charge, o recurso morfocentático que colabora para o efeito de humor Está indicado por qual letra? A letra que tem que ser marcada é a letra A Que fala assim Pelo emprego de uma oração adversativa E você tem que saber o que é uma oração adversativa Que orienta a quebra da expectativa ao final E você tem que saber que o humor Como você já viu em alguma outra aula aí O humor é construído por meio da quebra Por meio da desconstrução da expectativa Eu vou construindo uma expectativa na tua mente E o humor é desenvolvido por meio dessa quebra final Ok? Então é isso aí A gente tem oração associada à construção do humor Beleza, galera? Um grande beijo para todos vocês E até a próxima Tchau, tchau